A pergunta da Sônia Mello é a seguinte, qual será a política da nova gestão da Petrobras para as questões ambientais, não somente em relação ao grande desafio do pré-sal, mas também em relação aos problemas do dia a dia? Olha, a Petrobras historicamente, ela sempre deu, ela sempre dedicou muita preocupação às questões ambientais, isso é um fato, eu comecei a minha vida aqui como estagiária e não me lembro de presidente que possa, e que diretoria se descuidou das questões ambientais no Brasil. Evidentemente que quando você tem investimento dessa monta, 225 bilhões de dólares em 5 anos, a exposição ao risco, ela é crescente e são muitas atividades, os nossos sites estão cheios de trabalhadores. Então tudo isso faz com que cada vez mais e progressivamente a nossa direção, a direção da Petrobras tenha que ter muito mais cuidado, muito mais zelo com o seu trabalhador, com o trabalhador das empresas que trabalham para nós e com a própria operação em si, daquelas unidades que já estão operando, que não é apenas, ou que não é tão somente a construção de uma nova térmica, de um novo parque gerador de energia, de uma nova plataforma. Sucessivamente nós temos admitido um nível de aceitação cada vez menor no que se refere, por exemplo, à saúde dos nossos trabalhadores. Nós não admitimos de jeito nenhum, sobre a hipótese alguma, que o trabalhador seja nosso, seja das empresas que trabalham para nós, que saiam de casa para morrer enquanto trabalho. E por que trabalho? Uma coisa é você morrer do trabalho e a outra coisa é você morrer no trabalho porque houve um descuido de uma operação, porque houve um descuido de um procedimento tão simples que não houve uma reciclagem daquele trabalhador para desenvolver aquela atividade. Então a Petrobras não tolera, não aceita de forma alguma que haja mortes por razões quaisquer que sejam. Com relação ao vazamento, nós temos feito um trabalho ainda mais focado nesse ano de 2012, de tal forma que a gente persiga o vazamento zero. Muitas vezes chegam para mim, mas presidente, não existe vazamento zero. Mas a gente persegue sim que não vaze. E qualquer vazamento na companhia, qualquer, do mais simples, do menor vazamento que haja, ele é interpretado sim como um vazamento. E nós não aceitamos. E por mais ocupados que nós estejamos, que a diretoria esteja e que eu esteja, eu me obrigo a parar e ouvir o relato daquele vazamento zero, daquele vazamento que é diferente de zero. E quem deve relatar aquele vazamento é o diretor da área. Ele deve conversar comigo sobre o vazamento. E no dia da reunião da diretoria, ele vai conversar com toda a diretoria, por menor que seja aquele vazamento. Ou seja, nós estamos na fase de não tolerar vazamento, por menor que o vazamento seja. Então o trabalho é de absoluto respeito à vida e absoluto respeito ao meio ambiente, porque é esse meio ambiente que nos acolhe. E é desse meio ambiente que nós tiramos a energia, o hidrocarboneto, produzimos a gasolina, que atende à demanda da sociedade e que atende às nossas necessidades econômicas. Nós temos aqui também uma pergunta sobre seleções públicas de projetos culturais, ambientais e sociais. O Manuel Antônio quer saber qual direcionamento a senhora dará a esta política institucional. Manuel, algo que eu acho que tem sido um grande ganho desse trabalho todo, que tem sido desenvolvido na Petrobras nos últimos anos, é exatamente a transparência dos processos seletivos. A turma que trabalha com os patrocínios, seja patrocínio do programa cultural, do programa ambiental, do programa de patrocínios relacionado ao desenvolvimento da cidadania, nós achamos que o grande feito tem sido esse trabalho de desenvolvimento dos processos para definição desses patrocínios. Você pode imaginar, Manuel, o número, a demanda é tão forte que é feita a Petrobras para patrocínios. Então, é muito importante que tenhamos regras, é muito importante que nós tenhamos indicadores desse patrocínio, que nós efetivamente aportamos recursos. É importante para a Petrobras, e essa é uma das grandes cobranças que a diretoria faz, a equipe toda que cuida das atividades culturais, do desenvolvimento da cidadania, dos patrocínios que têm uma vocação ambiental, que nós vejamos o resultado, os resultados decorrentes dessa aplicação de recursos, segundo os editais que nós lançamos no mercado. Então, se você me pergunta qual é a tendência, a tendência é que nós intensifiquemos a apuração dessas melhorias que nós acreditamos serão atingidas quando nós investimos. Um rigor cada vez maior em deixar claro o que a Petrobras espera desses patrocínios, um acompanhamento da aplicação desses recursos, e a evidência do quanto que esse recurso para esse projeto específico trouxe de ganho para aquela comunidade que recebeu aquele investimento. Nós entendemos que à medida que a nossa companhia cresce, à medida em que nós tenhamos maiores lucros na companhia, maiores resultados líquidos, advindo desse pesado investimento que nós fazemos em várias atividades, o nosso compromisso perante a sociedade, ele cresce também. Isso significa que mais patrocínios virão. Agora, a regra fundamental é que nós continuemos aprimorando as nossas práticas na seleção desses projetos e que nós nos tornemos cada vez mais capazes de medir os reais benefícios desses investimentos para a sociedade de forma geral, no segmento cultural, no segmento desenvolvimento da cidadania e na questão ambiental. A Andréia Souza diz, Essa é uma pergunta que ela aparece, Andréia, com muita frequência. Você pode imaginar que os desafios foram imensos. Eu não planejei chegar a ser presidente da Petrobras no dia que eu fiz concurso para a Petrobras. Eu tenho certeza absoluta que foi um imenso trabalho que me trouxe aonde eu estou. E essa posição que eu estou me cobra um imenso trabalho. Então, o imenso trabalho, ele vem acontecendo sempre há muitos e muitos anos na minha vida, desde que era criança, certamente. Mas uma vez que estou presidente da Petrobras, é muito trabalho, é muito trabalho e superar as dificuldades só é possível quando você é muito estudiosa. Você precisa estudar, você precisa se preparar sempre. Então, desde sempre, eu me preparei muito e me preparo muito para responder perguntas como essa que você me faz e as outras que me fizeram nesse momento agora. Eu não vim para essa conversa hoje no blog da Petrobras sem ter lido, sem ter estudado um pouco. Bom, mas precisa, precisa. Todos os dias nós precisamos nos preparar para os desafios daquele dia. Então, nada foi fácil, nada foi automático. Então, as dificuldades a gente supera estudando, não tendo medo do que não sabe e trabalhando para poder fazer para o empregador dar a ele a melhor resposta, aquilo que ele espera de você. Com relação aos preconceitos, eu prefiro chamar de dificuldades. Porque preconceito é muito relativo, muito relativo. Nós, seres humanos, a gente tende a reparar o diferente. Então, aquilo em que diversas situações você tem muitas mulheres, na indústria de petróleo e gás, você tem muitos homens. A gente pode falar, ah, mas o mundo mudou, hoje a indústria de petróleo, ela já tem algumas mulheres. Sim, algumas. A indústria de petróleo no Brasil, 15% da força de trabalho são de mulheres. 85% são homens. Há 30 anos atrás, era 20, esse número talvez tivéssemos 10% de mulheres. Ou seja, leva muito tempo para que as mulheres cheguem em determinadas atividades. Então, a coisa mais comum é eu estar no meio, desde que comecei a minha vida na Petrobras, estar no meio em que são vários e vários e vários homens, a grande maioria homens, ou quase que a totalidade. Não é a totalidade porque eu sou mulher. Então, a graça está ali. E todo mundo repara, olha e tal. E há curiosidade. Mesmo quando você tem alguma mulher, elas têm curiosidade em relação a mim, porque eu sou a presidente, era diretora ou era engenheira de cimentação, de perfuração, e aí era uma mulher e tal. Então, existe curiosidade. Existe curiosidade porque o cara é baixinho, porque ele é gordinho, porque ela tem o olho assim, ela tem o olho assado. Aquele homem é tão bonito, mas ele é gago. Então, é um nordestino que está no Rio Grande do Sul, é um olho azul, cabelo louro que está lá na Bahia. Então, todo mundo repara a diferença. Eu prefiro tratar dessa forma. E cabe a nós entender, conviver com essas diferenças. O ser humano tem diferenças de raça, tem diferença de opção sexual. São diferenças. E a gente não pode se intimidar com essas diferenças. A gente tem que aceitar isso, tem que olhar para nós mesmas e falar, poxa, mas eu também reagi, eu também reparei que aquele ambiente que é normalmente ocupado por mulheres, tinha um homem lá. Então, será que eu não estou sendo preconceituosa em relação àquele rapaz? Eu sempre brinco. Antes, quando eu estava como diretora, há seis semanas atrás, eu era a única diretora da Petrobras que tinha dois secretários, o Anderson e o Cristiano, homens. Todos os diretores homens têm secretárias mulheres. Eu, diretora mulher, tinha dois secretários homens. Aconteceu de ser assim. E não fiz isso para mostrar diferença em relação a homem e mulher. Então, eu prefiro não chamar de preconceito, eu chamo de diferenças e não deixo me intimidar quando, nunca deixei, quando eu vejo qualquer colega, ou colega, mulher ou homem, querendo impor valor a essa diferença. Então, se você me perguntar assim, ah, você já sofreu preconceito? Eu já me vi em lugares em que eu era a única mulher e que alguém no grupo olhava com diferença, porque eu era uma mulher e estava no meio de um monte de homens. Qual foi a consequência? Eu me intimidei com isso? De jeito nenhum. Jamais. Eu nunca deixei que impusessem limites a mim, a minha capacidade de agir, de atuar, e nunca me impôs limites. E não aceito que a turma que trabalha comigo, que sempre trabalhou, que sofra por conta de diferença. Eu não aceito isso de jeito nenhum. E a forma de reagir é se preparar, fazer bem o seu trabalho, se posicionar de forma adequada. Eu acho que contra o conhecimento não há diferença ou preconceito que possa nos impedir de progredir. Ok?